Um dos melhores lubrificantes vaginais, se não for o melhor, assim, é o óleo de coco. Porque ele também tem um efeito, né, antifúngico, bactericida, ele evita. Pessoas que têm candidíase de repetição, pós-relação sexual, usa o óleo de coco como lubrificante, que lhe ajuda muito. Além de ser muito gostoso, né, assim, é um excelente lubrificante, é maravilhoso. Não é um óleo mineral, que vem do petróleo, que você fala, gente, por que que indicam passar petróleo na vagina, gente? De que mania horrorosa. Então, assim, óleo de coco, com certeza.